Para não, desiste não, disposição, pra melhorar tem que ter fé em Deus Para não, desiste não, disposição, oi fé em Deus Pode estar brabo com a turma, vê se não desiste irmão Para não, disposição, porque pra vida melhorar tem que ter fé em Deus Nunca foi fácil pra mim, mas eu não desisto meu bom Eu tive fé, eu trabalhei, e hoje eu que sou meu patrão Pode estar brabo com a turma, vê se não desiste irmão Para não, disposição, porque pra vida melhorar tem que ter fé em Deus Nunca foi fácil pra mim, mas eu não desisto meu bom Eu tive fé, eu trabalhei, e hoje eu que sou meu patrão Tu tem que ter nome limpo pra tu ter moral Tate todo mundo bem, não tate ninguém mal Se por acaso contar com a dificuldade, fique sensato, aja com calma E retorba com sagacidade O que é? A vida é tipo uma roda gigante Uma hora tá lembate, logo após vem o levante Cabeça seguida, não te humilhe pra ninguém Melhor ser 99 do que ser um cara sem Sem vergonha, sem simplicidade Sem emprego e sem humildade Sem amigos, sem sagacidade Sem família e amor de verdade Sem vergonha, sem simplicidade Sem emprego e sem humildade Sem amigos, sem sagacidade Sem família e amor de verdade Pode estar brabo com a turma, vê se não desiste irmão Para não, disposição, porque pra vida melhorar tem que ter fé em Deus Nunca foi fácil pra mim, mas já não desiste meu bom Eu subi fé, eu trabalhei e hoje é o que sou meu patrão Só que tá brabo com a turma, vê se não desiste irmão Para não, disposição, porque pra vida melhorar tem que ter fé em Deus Nunca foi fácil pra mim, mas já não desiste meu bom Eu subi fé, eu trabalhei e hoje é o que sou meu patrão Tu tem que ter nome limpo pra tu ter moral Tá de todo mundo bem, não tá de ninguém mal Se por acaso contar com a dificuldade Fique sensato, ata com calma E resolva com sagacidade O que é? A vida é tipo uma roda gigante Uma hora tá lembate, logo após vem o levante Cabeça seguida, não sumire pra ninguém Melhor ser 99 do que ser um cara sem Sem vergonha, sem simplicidade Sem emprego e sem humildade Sem amigo, sem tiago a cidade Sem família e amor de verdade Sem vergonha, sem simplicidade Sem emprego e sem humildade Sem amigo, sem tiago a cidade Sem família e amor de verdade Sem família e amor de verdade